Bom, primeira vez do P.I.Ponto. Primeira vez do Tommy? Primeira vez, nossa! Junto. Ai que delícia, moleque. Mas e aí, vai ser Tommy? Então, cara, é o que eu tô falando aí por aí. Me chama do jeito que vocês quiserem. Tipo, se vocês quiserem me chamar de Chicão também, tá essa brincadeira. Chicão? É, Chicão ainda desce de vez em quando. Você não chama. O importante é me chamar. Me chamando, tá tudo certo. Puta comedor do caralho. Ô Tommy, você é mó pegador? Nem ferrando. Duvido, mano. Se eu fosse, acho que eu ia te falar, tô namorando. Acho que não. Já foi, vamos mudar. Tá, já fui. Já ganhou pra caralho. Você é mó pegador? Você pegou muita famosa? É muita. O que é muita? Defina a muita. Não, muita não. O que é muita? Muita é mais de cem. Não, imagina. Uma dúzia. Mas e aí, buceta é tudo igual? É, né, mano? Não, não é. Não é? Não, não é. Por favor, Tommy. Tommy, fala pra mim, porque assim, eu conheço a minha. Não é. São cheiros diferentes, gostos diferentes, tamanhos diferentes. Tamanho de tudo diferente. Tamanho de tudo diferente. De tudo diferente. O que que Tommy prefere? Cara, eu não gosto daqueles grelão, não. Lógico, né? Porque parece rola, né, mano? Tipo, não é uma coisa que você curta muito. Eu não gosto de algo que preencha muito a minha boca. Você é machista? Pra caralho. Pra caralho? Pra caralho. Tipo, tipo... Eu, muitas vezes, me controlo nas nossas gravações lá, pra não falar coisas machistas, por sua causa. Muito obrigada. Se não, você vai ter uma síncope. Andressa, beleza. Não, Andressa, ela já tá meio que se acostumando. Ela tá se acostumando. Se acostumando. É. Mas ela sabe, então, que ela é tipo uma fantasia sexual ambulante na sua vida? Ela sabe. Por exemplo, a gente sai no carro dela. O carro é dela. Sim. Mas eu tenho que dirigir. Não, nesse nível de monguice. É. Mas por quê? Ah, porque o cara dirige. Pensa que ela quer botar a mão no câmbio. É automático. A gente fica com as mãos livres. Qual a sua primeira memória de você se sentir, menino? Ter a noção de que... Caralho. É isso que eu vou te contar. Eu não lembro, porque foi a minha mãe que me contou. Mas, tipo, com quatro anos eu já queria fazer xixi em pé. Isso é? Isso é? É menino. Mesmo sem eu pensar que eu era um menino. Já era automático, entendeu? Mas e aí, menina na escola, você pegou? Tentou? Não. Você ficava de olho no vestiário? Então... É... Não peguei. Não cheguei a pegar. Mas, meu, eu tinha uma amiguinha que eu acho que era tipo um amor platônico. Lógico. É. A gente dormia junto. Porque a gente dormia junto todos os dias. A gente morava muito perto. Então, quando ela não dormia na minha casa, eu dormia na dela. E, tipo, a gente dormia abraçada, assim. Mas não tinha maldade, sabe? Lógico que não. Mas... Mas pensa na mãe dela assistindo essa entrevista agora. Ah, dá, dá, dá. Primeira vez com um homem? Não teve. Não teve. E... Mano... Já batia umas bronhas, né? Que tinha que dar uma agilizada nos caras, senão... Mas, cara... Então, tá. Então, você batia... Era sofrido. Era difícil? Tipo... Pedi uma coisa, outra... Ah... A minha saída era, não, eu sou virgem, tem que ser muito especial. Ah... Eu ficava nessa enrolação. Você tava tímida. Ai, eu tô tímida. Ainda tinha peito. Ai, eu tô tímida. Eu ficava nessa enrolação. Tipo isso. Antes de eu me ligar, eu achava que, tipo, ah, eu não gostava dele. Era o cara. Eu não gostava dele. Dessa pessoa. Aí eu trocava de namorada. Eu não gostava dele de novo. Não é isso ainda. É. Então, eu achava que eu não tinha achado o cara ideal, mas eu não ia achar nunca. Você achou? Esse que eu ia falar. Era você. Tome o cara ideal. Era eu. O cara ideal estava dentro de mim e não do meu lado. Pra falar bem a real mesmo, eu não tinha essa diferença de lésbica, sapatão, trans, transexual, trans... É que a gente tá falando também numa época que não tinha. Transgênero, transrebs, transrebs... Era só gay, né? Não, né? Você gosta de mulher e pronto, acabou. 3,8. O que eu tinha em mente era eu gosto de mulher e pronto, acabou. E gosto de me vestir assim, gosto de ser assim, de ter essa aparência. Não tinha um nome pra isso. Não tinha mesmo. A primeira vez que eu conheci um transex, que eu vi um transex, assim, pessoalmente... Aí rolou uma identificação da situação. Não, não, não. Eu achava muito forçado. Não sei, eu não conseguiria falar, e aí, Penélope, tudo bom? Mas ele era assim? É. Ah, então era forçado, independente de ser... Tinha um exagero? É, não sei se era o jeito dele, entendeu? Mas era... Tinha aqui... Te parecia forçado? Você não precisa? É, pra mim dá pra ser normal, tipo... Eu não quero ser transex, transgênero, transrebs, trans... Não, eu só quero ser feliz, caralho. Eu quero ser eu do jeito que eu tô e pronto, acabou. Eu tô feliz assim. Caralho. Bom, mas e na cama? Você é tipo um cara escrotão? Não. Não sou. Essa parte aí eu acho que eu sou meio viado. Você falou que você é macho pra... Ah, pronto. Aí vai ter um monte de mulher. Andressa, tu tá... Vai te fazer fila. Por que que você é meio viado? Porque a mulher fala... Ah, Ricardo, você quer... Bate com força. Pô, eu fico com uma dozinha... Sério? Tome! Mas, mano... Tipo, uma enrolada no cabelo comprido assim... Uma laranjada rola. É, eu até dou. Você dá umas pressão, né? Mas esse negócio tipo, dá na minha cara... Eu dou uns dois tapas na cara da Andressa... Não, eu dou com o seguro. Tem que dar, né? Mas... Puta, daí eu fico com uma dor do cara. Rola cinto? Rola. Cinto de pinto. Rola. Vem cá, tira uma dúvida minha. Tem vários pintos, vários tamanhos... Um só, eu sou fiel. E, na verdade, quem escolhe é a Andressa. Porque ela que tem que saber o que vai caber, né? Já que estamos escolhendo. Mas aí, não tem nem dois tamanhos pra tipo... A gente tem... A gente tem dois, mas é que um era... Antes ele era mais duro, assim... Mais rígido. É. E aí, agora, compramos um, né? É borrachinha, tipo carne. Não, é pele humana. Aí, ela queria comprar um menor. Sim. Pra caber em outros lugares. Pra outras partes, né? Não, me recuso. Se aguentar, aguenta meu pau grande. Ai, Tome, pauzuna pra caralho. Não, eu não admito. Ah, vou ter um pauzinho e fino. Não, não. Aqui. Por bem, tá aguindo a minha rola. Ô, Tome, então quer dizer que você é bom de lábia. É isso. Você é tipo pegadora. Você acha que, tipo, você manda bem o xaveco. Caramba. Tô pegando ainda em gripe. Porra, que bom que você falou de remédio. Porque eu queria que você me xavecasse, ó. É... Vai lá. Vamos ver a qualidade do xaveco. Lê a bula do Viagra aí pra mim. Mas querendo... Eu vou te xavecar falando a bula do Viagra. Eu não tô pegando. Alô? Você sabe que a sidenáfila é um fraco inibidor das isoformas do citocomo. Tá ligada? É isso ou não? Como? Você come quem? Eu cito e como. Ah. Eu cito e como. É de aproximadamente... 18 centímetros. Não é. Após a dose recomendada, é improvável que o Viagra altere a clareza. Não é clareza, é cliar. Melhor clareza. Do substrato dessa isomazina. Ele potencializa o efeito. Ah, potencializa. Hipotessensor. No final de tudo. Vai ser estável o tratamento com doxanozina. Doxazozina. 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 Mas não vai ser zozina não, vai ser comigo. Não vai ser zozina. Não vai fazer nada zozina não, vai ser comigo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.